Traços masculinos são problemáticos, pelo menos de acordo com essa associação ligada à área da psicologia, que é uma área que eu já citei para vocês em vídeos anteriores, que é uma área bem tomada por ideologias hoje, que é muito triste de notar. Você teve um trabalho, principalmente do seu grande pensador, que é Freud, que eu uso muito como base de muitas das minhas argumentações aqui. Ou seja, é um gênio, um cara que realmente teve uma visão do comportamento humano, sem nenhum pingo de dó, sem nenhum pingo de tabu, como alguns diriam. Ele quebrou vários desses tabus e não estava nem um pouco preocupado. Ele simplesmente quis transmitir a verdade, a realidade que ele enxergava. E é o que eu tento fazer aqui também com vocês. E nesse caso, nós vamos ver o vídeo desse cara aí. Infelizmente, eu não tenho o nome dele, mas quem legendou está aí, o Legendas Lendárias, citando essa situação, que eu posso até ver se é verdadeira ou falsa. Eu não estou entrando nesse mérito aqui, mas num mérito real de que sim, nós temos hoje, dentro de uma sociedade, uma visão de que muitos desses traços masculinos, principalmente se vindo dos homens, são traços problemáticos, tóxicos, ou como queiram chamar. Isso é muito, muito triste de notar. Inclusive, eu vi já matérias e vídeos falando a respeito de um dos traços tóxicos, que seria essa ideia de você buscar melhorar seu corpo, a sua saúde, de você se desenvolver enquanto homem. Isso é uma coisa que o Reginaldo tem um recado para vocês. Faça a sua parte e inscreva-se no canal do Reginaldo. Ajude-o a chegar aos mil inscritos, que é um número muito importante aqui no YouTube, e veja o recado e do que se trata o canal dele. Olá, meu nome é Reginaldo, sou bioquímico, engenheiro químico. Sou especializado em bioquímica e nutricional. Sou pesquisador também dos processos de envelhecimento do corpo, através das reações metabólicas e catabólicas que ocorrem no seu corpo com a idade. E o que eu divulgo no meu canal é método de hipertrofia natural, emagrecimento, método de alimentação saudável. E o nome do meu canal é Machosfera, Bioquímica, Saúde e Fisiculturismo. Também sou praticante de fisiculturismo natural e natação, e eu divulgo muitos protocolos para evitar doenças somente com alimentos. So, back in 2019, the American Psychological Association came out with a report suggesting that certain masculine traits, things like stoicism, competitiveness, aggressiveness, that these were all problematic. That, in fact, traditional masculinity is a problem. And you know what? They're right. It is absolutely a problem for them. In fact, it's a problem for any sort of organization that seeks to completely reorder society along these new progressive objectives. because strong men, strong fathers, strong husbands, well, they're not the sort of type to simply roll over because you threaten to cancel them. So, is traditional masculinity a problem? Absolutely. It's a problem in all the ways it should be for all the people it should be a problem for. Perfeita a conclusão dele. E realmente é uma coisa que muitos comentam, né? Muitos falam a respeito, né? Do quanto que a sociedade que forme homens fracos que não tenham essas características masculinas tradicionais, né? Do quanto que isso é benéfico a muitos que começam aí a galgar posições de poder e etc. por meio justamente dessa fraqueza masculina, né? Um trabalho como o nosso, por que ele não é tão bem visto, não é tão bem falado por mídias tradicionais e etc. É muito em função disso. Nós aqui buscamos ao máximo que você entenda que, olha, tem coisas que você pensa, cara, que não tá errada, não. Tem coisas que você tá pensando aí, suas ideias e tal. Claro, tem situações que sim, que não, né? Mas algumas coisas que você entende que, olha só, a sociedade tá falando pra mim que isso é um traço tóxico da minha personalidade que eu tenho que mudar. Não, você não tem que mudar, não. Você tem que entender o seu lado masculino, entender o seu propósito de vida, entender muitas dessas coisas, pra daí sim você formar de fato a sua opinião sobre o que é certo e errado, sobre o que você deve ou não fazer. Mas é aí que tá. Tem muita gente dando pitaco, falando como o homem deve ser, o que é um homem de verdade, o que não é, né? E muitos falando um monte de bobagem, um monte de besteira sobre isso. Só você sabe o que é ser um homem de verdade. Se você está aqui acompanhando esse vídeo, acompanhando esse canal, sabe muito bem da minha orientação pra vocês, de que você não deve, de forma alguma, deixar com que alguém fale pra você o que fazer. Não, nem eu, nem ninguém. Você pega opiniões, você pega informações, e a partir disso você vai formando a sua. Isso é normal pra todos. O homem não é diferente, ao contrário. Se nós temos hoje a sociedade como ela está, do ponto de vista, pelo menos estrutural, o homem forjou, moldou muito disso. É difícil você imaginar o mundo hoje sem a presença masculina e sem esses traços que foram citados aí. Mas quanto mais esses traços diminuem perante os homens em geral, né? Porque os do topo vão continuar tendo essas características. Mas os homens da faixa de baixo, vamos chamar assim, que eu popularmente chamo aqui de homens invisíveis, né? Esses homens, eles só se tornam visíveis a partir do instante que eles conseguem se conectar com esses traços, que são justamente coisas que alguns aí não querem que você se conecte. Porque você seria uma ameaça, você seria um problema pra visões aí, né? De controle, né? Controle das pessoas, de pensamentos, de ideias, e por aí vai, né? Então, não é falar sobre teorias de conspiração, nada disso. É falar sobre fatos que estão sendo apontados por muitos. E que sim, atualmente, a masculinidade não é bem-vinda. Pois bem, que não seja bem-vinda, mas que você torne a sua vida mais ligada a essa característica, porque você merece ser quem é. Tá certo? Então é isso, Cowboys. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo de hoje. Se você acha que essa mensagem é uma mensagem importante, não esqueça de compartilhar esse vídeo num grupo ou em algum lugar que você tenha interesse. Ou até mesmo, é claro, curtir. Porque curtir, você está meio que compartilhando dentro do YouTube. Quanto mais gente curte, mais gente vê o conteúdo, mais ele é redirecionado. E, de repente, pessoas novas cheguem aqui e possam ter essa minha reflexão. Tá certo? Tamo junto? Não esquece de ir lá no link do patrocinador que está aí na descrição, tá aí, dá o apoio pra ele. Tá certo? Tamo junto e até a próxima. Faça a sua parte e inscreva-se no canal do Reginaldo. Ajude-o a chegar aos mil inscritos, que é um número muito importante aqui no YouTube. E veja o recado e do que se trata o canal dele. Olá, meu nome é Reginaldo. Sou bioquímico, sou engenheiro químico. Sou especializado em bioquímica nutricional. E tenho um canal que se chama Machasfera Bioquímica Saúde e Fisiculturismo. Sou também praticante de fisiculturismo, hipertrofia. E eu tenho o melhor método para emagrecimento, que é a mudança alimentar pela bioquímica nutricional. Não é um regime, é uma mudança da sua alimentação, então não tem problema você fazer. E é uma alimentação que você pode seguir para o resto da vida. Música